Os atletas, técnicos e dirigentes das delegações chegaram na quinta-feira em Pato Branco para a primeira parte da etapa final dos Jogos Abertos do Paraná. A competição começou na sexta-feira e seguiu até domingo. Reuniu diversas modalidades individuais e coletivas, entre elas andebol, basquete, bocha e futsal. O evento integra a lista de 11 jogos oficiais promovidos pelo Governo do Estado, realizados pela Secretaria do Esporte em parceria com as prefeituras. A competição reúne diferentes gerações, a partir de 17 anos, a atletas de 70 ou mais. Para receber as delegações de todo o Paraná, a organização do evento de Pato Branco, em acordo com o Governo do Estado, mudou o formato da abertura tradicional dos Jogos e promoveu uma FanFest, uma programação especial diante do Largo da Liberdade, com música e apresentações culturais. Atrações somente para esta primeira parte da etapa final, de 10 a 12 de novembro. Cada participante representou sua cidade com orgulho, dentro da sua modalidade. Para nós é uma honra muito grande, a gente está participando com o time profissional nos Jogos, a prefeitura apoia o projeto nosso, então a gente tem que entrar com tudo na quadra, deixar tudo o que a gente tem para conseguir sair com um bom resultado. Foi estudada a equipe adversária? Foi, a gente estava assistindo o jogo deles ontem, a gente já deu uma olhada ali, vamos firme ali para o jogo. Neste jogo de basquete, Pato Branco enfrentou Cianorte, que está começando com o projeto de basquete no município e conquistou a vaga para esta etapa dos Jogos Abertos. Para nós de Cianorte é muito importante, é a nossa primeira vez chegando em uma fase final, então para o nosso projeto, que está crescendo agora, é muito importante, é uma satisfação enorme estar representando a nossa cidade em uma competição de alto nível, com, por exemplo, o time de Pato, que é um time profissional que joga NBB, então para nós é um orgulho imenso estar aqui. Cada delegação tem uma história para contar de uma ou outra edição dos Jogos Abertos, afinal, são 65 edições. Um resultado jamais é esquecido, pode passar o tempo que for. Então, há 20 anos nós estivemos aqui em Pato Branco, nos Jogos Abertos, e nós disputamos entre todos os outros municípios do estado, e perdemos a final com o Pato Branco, então fiquemos em segundo lugar. Hoje estamos aqui também para representar a medianeira dentro do nível do estado, e estamos classificados entre os quatro. Sabemos que agora entre os quatro tem dificuldade, mas tudo bem, se ganhar entre os quatro já está bom. Nós sabemos que o Pato Branco hoje está em um nível superior, mas nós queremos chegar com o Pato Branco, e se perder o Pato Branco, nós vamos chegar em segundo de novo. A Bocha é o exemplo de uma modalidade que busca se fortalecer a cada evento esportivo como este, mas que já tem motivo para comemorar. A Bocha, a partir de dezembro do ano passado, foi reconhecida como esporte olímpico, né? Então ela vai ter um crescimento fantástico, né? Não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Então a gente está muito contente com isso, porque essa obra maravilhosa que foi feita pelo município de Pato Branco, e isso faz com que a gente traga para cá muitas pessoas praticantes da modalidade, assim como nós pretendemos a partir do ano que vem, começar a formar escolinhas de Bocha aqui, para incentivar e cada vez mais ter atletas que frequentem essa modalidade. A segunda parte da final para as modalidades coletivas classificadas será também em Pato Branco, de 24 a 26 de novembro, encerrando a edição dos Jogos Abertos do Paraná deste ano.